Não tenho o que dizer, não são só palavras E o que eu sinto não mudará Tudo que quer dar é demais É verdade, não há paz Tudo que quer de mim, irreais Expectativas, irreais Dancing, there's no way It's all out, I have nothing else to say In some words, what I feel, I'm telling you Tudo que quer me dar é demais É verdade, não há paz Tudo que quer de mim, irreais Expectativas, irreais Tchau, tchau.